No dia de ontem, o grupamento do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas, o Raio da Cidade de Iguatú, efetuou uma prisão por tráfico de drogas em nosso município. Pois é, isso por volta das 13h45min de ontem, no bairro Vila Neuma, na rua São Gabriel, a polícia efetuou a prisão do Bruno e Delfonso, conhecido como Bobeira. Ele que, em uma residência, na verdade, a prisão foi para o tráfico de drogas. E o destaque aí, senhoras e senhores, é que a polícia recebeu a informação que entorpecentes estavam enterrados, escondidos em um terreno baldio, vizinho à residência do acusado. Foi feito um deslocamento para averiguar essas informações da denúncia. Foi realizada uma abordagem policial contra o acusado. Nada de inícito foi encontrado, porém, buscas neste terreno. Foi encontrada toda essa droga enterrada do lado, do muro dessa casa. E dentro deste terreno foram encontrados 445g de maconha, 8,68g de cocaína. Assim como também um aparelho celular foi apreendido, o acusado negou portar esses entorpecentes, negou ser de sua propriedade, assim como também negou a propriedade do aparelho celular. Mesmo dessa negativa, ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e levado à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatú. Fica o registro da informação dessa prisão por tráfico de drogas, tendo à frente o agrupamento do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas, o raio aqui da cidade de Iguatú.